Oh novinho, vem em mim Eu faço um movimento pra te deixar safadinho Oh novinho, vem em mim Eu faço um movimento pra te deixar safadinho Faz a posição, posição Vou no tauro, deslizo o dedo, deslizo o dedo Vou no tauro, deslizo o dedo, eu subo Então relaxa a empina no movimento Sua cara despregoitada Vou no tauro, deslizo o dedo, eu subo Então relaxa a empina no movimento Com a cara de debochada Oh novinho, vem em mim Eu faço um movimento pra te deixar safadinho Oh novinho, vem em mim Eu faço um movimento pra te deixar safadinho Oh novinho, vem em mim Eu faço um movimento pra te deixar safadinho Oh novinho, vem em mim Eu faço um movimento pra te deixar safadinho Faz a posição, posição Vou no tauro, deslizo o dedo, deslizo o dedo Vou no tauro, deslizo o dedo, eu subo Então relaxa a empina no movimento Sua cara despregoitada Vou no tauro, deslizo o dedo, eu subo Então relaxa a empina no movimento Com a cara de debochada Oh novinho, vem em mim Eu faço um movimento pra te deixar safadinho Oh novinho, vem em mim Eu faço um movimento pra te deixar safadinho Safadinho, safadinho, safadinho